2017 está praticamente começando e com ele a procura pelos materiais escolares aumentam aqui nas livrarias de Caxias do Sul. Mas como comprar tudo o que o seu filho precisa para a escola sem prejudicar o seu bolso? Eu pesquiso bastante onde tem promoção, né? Procuro pegar do mais barato, mas que seja uma qualidade boa, né? Viúva, Dona Lourdes cria seu filho de 11 anos sozinha. E na hora de comprar os materiais escolares, ela afirma que a atenção não deve ser voltada somente nos preços. Eu olho a qualidade, o valor principalmente, né? Porque como que envolve eu sozinha e ele, então tem que ser pai e mãe, né? Eu olho muito o que eu posso fazer também, né? A costureira afirma que as pesquisas devem sempre ser feitas para encontrar materiais mais acessíveis e com qualidade. Tudo aumenta, né? Então a gente tem que procurar onde que a gente consegue comprar e pagar, né? Tem que ver onde que vai pegar a qualidade dos materiais também, né? O coordenador da livraria, Cristiano afirma que a procura por materiais escolares ainda está muito baixa. E por causa da situação econômica do país, muitas alternativas foram feitas para facilitar a vida do consumidor. Mas em termos de aumento, a gente trabalhou desde o ano passado com os fornecedores para evitar repassar para o consumidor final os aumentos que houveram em torno de papel, com insumos, enfim, né? Então houve uma negociação bem grande que a gente fez, no sentido de facilitar para o consumidor final para que isso não impactasse muito no bolso dele. A loja está preparada para a tradicional pechincha. A negociação pode ser muito valiosa na hora da compra. O pessoal tem pesquisado muito a questão de preços, né? Isso sempre é importante, mas também a questão da negociação e de ter aquele material que é o que realmente ela precisa, né? Aquela coisa que o filho gosta, ou enfim, que a escola está pedindo, está solicitando. Muito mais tem sido a comodidade de encontrar todo o material no único local para não ter que ficar perdendo muito tempo com isso, né? Certamente, certamente, a gente já está preparado para isso para poder facilitar o máximo para o nosso cliente. Mas para quem acredita que o ano letivo é somente compra de material escolar, está muito enganado, não é mesmo, Bernardo? Pois é, Douglas, e não é só com material escolar que aumenta os gastos das famílias todo começo de ano. Nas confecções, na elaboração do uniforme escolar também. Bem, aqui nessa confecção do bairro Salgado Filho, da Costureira Maria, aumentou bastante esse ano? Aumentou de verdade a procura pelo uniforme escolar? Aumentou bastante. Esse ano o pessoal procurou bem mais do que o ano passado. Período de crise, não mudou nada. Mesmo assim, o pessoal não deixa de procurar o uniforme escolar? Não, não deixa de procurar. Procura mais, já deu do início do ano passado, já tinha bastante procura dos uniformes. E tu teve que pedir ajuda de alguém, devido a esse aumento de procura pelo uniforme? Pedir bastante, já tive que pedir mais aumento de costureira para trabalho, que a gente aumentou bastante o serviço aqui. Opa, então esse ano a crise está ficando de lado. A crise está ficando de lado e o trabalho está aumentando. Quem esteve também na confecção da Maria foi a Aglaé de Lima. Logo cedo, ela aproveitou para levar o neto e escolher o seu uniforme escolar com bastante antecedência ao período. Hoje é o dia que a gente veio fazer o uniforme, porque ele vai começar em uma outra escola, né? Então é tudo, né? É calça, moletom, camiseta, todo o uniforme completo, né? A volta às aulas deve ser na metade do próximo mês. E a Aglaé comentou o aumento de gastos nesse início de ano e, como uma avó comprometida, não deixou de ajudar o seu neto. Hoje sobrou para a avó, porque a mãe está trabalhando, né? Daí pediu, ó, avó, precisa de tal dia, tem que ser aquele dia, porque vai começar as aulas logo, né? E como é que é essa função no início de ano, esses gastos, além do material escolar que ainda nem escolheu, também com a roupa? É, a gente tem bastante gasto, porque daí tem IPTU, tem IPVA, tem material escolar, tem uniforme, então vai bem longe, né? Os gastos. Tem que ser planejado? Tem que ser planejado, senão não dá para comprar tudo uma vez só, senão se endivida, né? Fica endividado, daí não dá com essa crise, né? E a avó está sempre à disposição? A avó tem que estar sempre à disposição, mas ela sempre dá um jeitinho, né? Trabalha, se vir, mas é um jeitinho para os netos, sempre a gente dá. Então é isso, é o ano letivo começando também de fato para os estudantes. É com você, Luana.